E aí meus amigos e minhas amigas Tubicá, beleza, tranquilo, tudo na paz, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui de esportivinho? Então, olha lá, o segmento ainda representa uma pequena parcela no mercado nacional, o número de modelos esportivos vendidos no Brasil ano passado representou menos de 1%, todos sabemos que a opção de carros esportivos está cada vez menor. Mas nesse vídeo vou falar dos carros esportivos dos anos 90, aspirado, com câmbio manual, vou falar dos importados que chegaram aqui no Brasil e bem divertido de guiar e vou falar aqui um pouquinho deles, por ser pequenos, leves e compactos, quem lembra aí ó, do Suzuki Swift GTI, 1.3, 16 válvulas, 100 cavalos, é pouco cavalo né? 11,5 kg de torque, pouco torque né? Mas o carro pesa 790 kg, pesa menos do que um up, então ele tinha suspensão independente, ele fazia de 0 a 100 em 10 segundos, já vinha com os banquinhos em conchas, a velocidade máxima dele, 188 km por hora, era um carrinho 1.3, levinho, quem tem esse carro aí, hoje em dia, segura esse carro, trate bem desse carro, já é difícil, aqui perto de casa, tinha uma rua que tinha 3 carros desses, destruído, 3, eu pensei em até ir lá filmar, fazer vídeo pra ver se alguém se interessava de comprar os três pra poder fazer um, que esse carro é muito divertido, mas eu fui lá, já não tava mais lá, tomara que alguém tenha comprado pra restaurar pelo menos um. Olha o outro aqui ó, Peugeot 205 GTI, ele foi eleito pela imprensa empresa especializada, o Hot Hat de todos os tempos na Europa, esse infelizmente não veio para o Brasil, mas de qualquer forma agitou o imaginário de muita gente na época, com seu motor 1.9, 131 cavalos, 16,8 kg de torque, ele fazia de 0 a 100 em 7,8 segundos e máxima de 206 km por hora, esse Peugeot 205 GTI não veio para o Brasil, mas veio uma versão 1.0, ele foi dentre 50 automóveis, 50 carros, 50 esportivados, 50 esportivos, esse foi o Hot Hat que ganhou o primeiro lugar na eleição lá dos Pica das Galáxias da imprensa automotiva, é, esse aqui, Citroën ZX Dakar, nos anos 90, a Citroën chegou no Brasil com um hatch interessante, ele foi o antecessor do Citroën Kisara, entre as versões comercializadas, existia essa, a Dakar 1997, com motor 2.0, 16 válvulas, de 167 cavalos, 20 kg de torque, com câmbio manual 5 marchas, velocidade máxima de 214 km por hora, 0 a 100 em 8 segundos, destrói aí fácil o Sandero RS e vários carros aspirados 2.0 nacionais que rodam até hoje aí, e ele pesava 1.170 kg, ou seja, se tiver esse carro aqui em bom estado, um carro da época de 90, ele anda mais, vou pegar dois aspirados forte aí, nacional, Focus, 178 cavalos, e esse Toyota Corolla 173 cavalos, esse Citroën aqui dos anos 90, 1997, ele anda mais do que esses dois brincando, tem um vídeo aí que eu achei aí aleatório no YouTube, que tem um Citroën, o ZX Fúrio, não sei se ele estava mexido, ou se estava original, mas ele estava dando um bang aí no Sandero RS, ou no Golf TSI, se eu pegar o link, eu vou ver se eu acho esse vídeo, eu vou botar o link aqui na descrição, para vocês darem uma olhada, outra aqui ó, Honda Civic VTI, era baixo e largo, tinha duas portas, ele tinha uma boa aerodinâmica, um pocket rocket, que muita gente queria ter, até hoje, se eu pudesse eu teria esse Honda Civic, e até hoje, claro, é um excelente carro, para projeto, não precisa ser rondeiro para querer um carro desse, querer gostar desse Honda VTI, esse Civic aí, duas portas, motor 1.6 VTEC, 16 válvulas, gira lá para 6.600 original, torque 15,5, 0 a 100, 7.35 segundos, máxima de 215 km por hora, peso 1.080 kg, então meus amigos, esse foi aí ó, os pequenos notáveis, pequenos carros aspirado, divertido, da época de 90, dá para achar muito carro desse aí, ó, em anúncio, em bom estado, é o que eu falo, quem tem hoje em dia, carros assim, esses carros valem um dinheiro, ninguém quer vender, muita gente procura esse tipo de carro para fazer projeto, para rodar em track day, são carros excelentes, eu já andei num Citroën ZX, Fúrio 1.8, na época, carro, eu era adolescente e já dirigia erradamente sem carteira, e eu peguei esse carrinho para dirigir, o carrinho andava demais, esse 1.8, imagine esse 2.0 Dakar, se eu tivesse condições, se eu tivesse verba, qualquer um desses aí, ó, eu compraria, ou seja, eu compraria qualquer carrinho esportivo, para me ter na garagem, para me fazer um projeto e andar final de semana, ir para encontros automotivos, amigos, ah, me esqueci também, eu vou botar aqui também, ó, no link, eu fui no encontro, que tinha vários rondas, do SI, mais novo agora, até esse Civic VTI, eu vou botar aí no link para vocês dar uma olhada aí, e vai lá, tem esses carrinhos aqui, ó, muito show de bola, então valeu meus amigos, amigos, peguei um trânsito aqui, vou embora, fui, até o próximo vídeo.